Se o Júnior se manifestou nas suas redes sociais, ele postou o seguinte, primeiro um stories, abre aspas, o prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão, não é futebol, é a La Liga. Pouco tempo depois ele foi e postou essa foto em preto e branco, com o seguinte dizer, abre aspas, não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira, o racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentiva, lamento muito, o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas, uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas e, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Pois é, tá aí os pronunciamentos do Vinícius Júnior, né? E, mais uma vez, lamentável tudo que acontece, isso não é mais para estar acontecendo e o Vinícius tem toda a razão, cara. A própria federação e os próprios clubes não fazem nada e simplesmente incentiva essas minorias a ganhar destaque aí, né? Que é assim que eles se destacam, mesmo de forma negativa.